Fala aí, galera! E aí, tudo bem? Gente, olha só, é o seguinte, pega o seu caderninho e vai anotando os anúncios da semana. Hoje, dia 1º de abril, nós vamos ter a cantata na nossa igreja, 316, os números da esperança. Vai ser aqui mesmo às 19h, com orquestra e você não pode perder. Traga o ouvido da sua família. Vai ser show. Fala, galera! Então, quarta-feira agora, nós teremos o Celebrando a Recuperação. Teremos a abertura dos grupos de apoio. 19h tem nosso Coffee Break, 19h30 vamos ter a palestra e, após isso, vamos dividir as pessoas para os grupos. É isso aí. Não percam. Sexta-feira agora, dia 6 de abril, teremos o Curso de Batalha Espiritual. O assunto será Assuntos Atuais, parte 1, às 19h30. Não percam. Atenção, gente! Dia 8 de abril, às 10h30 da manhã, aqui na nossa igreja, a gente vai dar continuidade ao Cristão Contagiante. O tema será... Aprofunde seus relacionamentos e diálogos. Você não pode perder. Chama alguém da sua família. Atenção, povo da família! Só para lembrar do nosso acampamento, no dia 1 ao dia 3 de junho, no sítio Maranata, em... Cheira, hein? Terra do Zeca Pagodinho, claro, né? Desculpa, pastor. E quanto é que está o nosso acampamento? Está 250 reais por pessoa. E você já procurou o irmão Genero e a irmã Fátima? Você vai ficar sem vaga, então você tem que procurar logo. Tem que procurar logo. É isso aí, tem piscina com um tobogã. Toboágua, sei lá, esse negócio. Tem lago artesanal, não faço a mesma ideia do que seja. Tem capela, campo de futebol e quadra de vôlei, essas paradas. É isso aí. E uma linda capela, você não pode perder. Solta o vídeo! Tchau, tchau, tchau. Então, pessoal, não dorme não, os anúncios já estão acabando. Dia 8 de abril, no próximo domingo, a gente vai ter a peça na nossa igreja. Qual é a peça? Qual o seu veredito? Você gosta de teatro? Eu gosto. Você vai estar aqui? Claro que sim, você é louco, tio? Interage, filho! Às 8h30, claro, gente. Aqui na nossa igreja, você não pode perder. É, claro, eu vou estar na peça, tá, gente? Então, vem. É... Às 7h. Não, eu ia falar da abertura das ruas. Tá esqueceu de falar, ô, Tati.